Deixamos pra depois uma conversa amiga Que fosse para o bem, que fosse uma saída Deixamos pra depois a troca de carinho Deixamos que a rotina fosse o nosso caminho Deixamos pra depois a busca de abrigo Deixamos de nos ver fazendo algum sentido Por que deixamos tudo pra depois? Depois eu ligo, depois eu faço, depois eu falo, depois eu mudo Deixamos tudo pra depois, como se depois fosse o melhor O que não entendemos é que Depois o café esfria, depois a prioridade muda Depois o encanto se perde Depois o cedo fica tarde Depois a saudade passa Depois tanta coisa muda Depois os filhos crescem, depois a gente envelhece Depois o dia anoitece Depois a vida acaba Não deixe nada pra depois Porque na espera do depois Você pode perder os melhores momentos As melhores experiências Os melhores amigos Os maiores amores E todas as bênçãos que Deus tem pra você Lembre-se Que o depois pode ser tarde demais O dia é hoje Viva cada dia como se esse fosse a única Oportunidade que você tem de viver Que você tenha um bom dia Uma boa noite Uma boa semana Não deixe nada pra depois Não deixe o tempo passar Não deixe nada pra semana que vem Porque semana que vem Pode me enxergar pra depois O tempo passar Não deixe nada pra semana que vem Porque semana que vem Pode me enxergar a partir de amanhã Eu vou decidir Nas próxima vez Eu vou questionar Na segunda eu começo a agir Só mais duas horas Pra eu decidir Não deixe nada pra depois Não deixe nada pra depois